E aí galera do YouTube tudo beleza com vocês aqui é o Ademilson com mais um vídeo para vocês Galera como vocês viram aí ó esse é o disco da Vondi tá eu vou fazer um teste agora galera vou usar esses reforços tá que eu uso no No disco sabe para estabilizar mais ele Esse reforço aí é o pequeno que eu tenho tá eu tenho um maior do que isso aí tá É o flange que eu tô usando aí é o flange preparado tá esse flange ele só serve para trabalhar com disco com mais reforço tá É no caso é eu não consigo trabalhar usando esse flange com apenas um disco tá não dá mais para usar um disco só Mas eu tenho outros flange tá se eu precisar usar só o disco sem reforço eu tenho outros flange tá É aqui se vocês notaram aí vocês viram que o disco ele ele tem aquela marca lá de desgaste numa parte na outra não Então o que é isso isso aí é é o impenso do disco entendeu é é simples entendeu se vocês perceber é sinal que ele tá pegando de um lado e do outro não Isso aí é o impenso tá galera isso aí eu já tentei arrumar já fiz o eu tentei desamassar ele puxando para o lado que tava Empenado assim e voltando ele sabe mas ele nunca vai ficar perfeito isso aí é é fato tá Aqui eu tô fazendo o teste de vibração tá quando eu coloco um disco na serra mármore a melhor maneira de você descobrir se ele está desbalanceado É você colocar uma peça levemente encostada no disco você vai sentir que ele vai dar vai estar dando umas batidas sabe Em vez dele tá pegando com o contínuo no material ele tá dando uns picotes sabe isso aí significa que está desbalanceado tá Esse processo que eu tô fazendo aí é exatamente isso aí o balanceamento do disco e ao mesmo tempo ele faz uma fiação Porque tá preparando a frente do disco a parte onde entra cortando o material entendeu o ideal é que ela fique sempre em 90 graus tá Se engana você que pensa que a fia afinar a entrada do corte vai te ajudar isso vai até atrapalhar tá se você pensa que a fia ao disco é desse jeito Não é assim não tá você tem que deixar em 90 graus tá ó aqui eu fiz um teste para ver se melhorou a vibração diminuiu mas eu ainda vou tirar mais um pouco tá E nesse vídeo aqui não vou fazer o 45 graus zerado no porcelanato mas é assim É vocês que estão acompanhando os vídeos anteriores sabe que eu tô tendo problema com o disco disco ele veio empenado tá É não digo que todos vai estar empenado acontece alguns entendeu isso é raro Ó vocês notem ó que já diminuiu bastante tá vendo isso aí significa que o disco tá ficando balanceado tá Porque cada vez que eu tiro disco e coloco na serra mármore automaticamente ele vai sair um pouquinho do centro tá Ó aqui eu tô mostrando meus grampinhos aí ó esses grampinhos aí eu tenho vídeo no canal tá se vocês quiser acompanhar Aqui eu tô mostrando que eu colei umas borrachas porque essas borrachas aí é para poder não arranhar o material na hora da pressão entendeu Porque ferro com o esmalte do porcelanato você acaba machucando ele entendeu Ó vou começar o corte aqui ó É eu vou entrar no meio do porcelanato tá É não vai ser na quina não vai ser no meio tá Vamos fazer um teste vamos ver como é que o disco se comporta tá Se ele tivesse perfeitamente como deveria ser o resultado seria muito melhor tá Mas vamos acompanhar aí vamos ver como é que vai ficar esse resultado tá E se você estiver assistindo o vídeo aí não é inscrito no meu canal tá É eu convido você a se inscrever aí ativa o sininho nas notificações em todas para quando eu subir o próximo vídeo Você vai ser notificado em primeira mão entendeu E se estiver gostando do vídeo deixa o like aí tá E não esqueça de compartilhar com seus amigos que é desse jeito que você ajuda o meu canal É convidando mais pessoas a tá acompanhando meu conteúdo entendeu E a gente só tem a agradecer e tá postando mais vídeos mais conteúdos assim como esses para vocês tá bom E acabando esse vídeo aqui agora galera eu vou partir eu vou subir os vídeos do carrinho tá Esse novo modelo do carrinho que eu tô fabricando para venda tá É isso aí é o sistema antigo ainda tá Isso aí usa a mesa da Serra Mármore tá É o sobe e desce da Serra Mármore é o sistema original E o que eu faço agora ele é com mancal assim Na verdade é um cubo de bicicleta tá Eu falo mancal porque o sistema Dois rolamentos um de cada lado se torna um mancal entendeu Por isso que eu falo mancal tá É que vai dar uma precisão melhor nos cortes Porque você vai ter uma precisão do sobe e desce da Serra Mármore entendeu Veja aí ó É nesse caso aqui eu não tô filmando com o celular na mão Senão eu poderia tá filmando lá de perto tá Esses vídeos já é uma série de vídeos que eu tenho que tava todos gravados tá Inclusive os que eu vou tá subindo daqui pra frente também tá tudo gravado galera Tem um monte de vídeo no meu PC eu preciso subir esses vídeos pra poder eu liberar espaço Tô com os HD tá tudo lotado sabe sem espaço É eu vou fazer isso pra vocês tá Vou mostrar os detalhezinho lá do carrinho lá eu não vou mostrar fazendo Mas alguma coisa assim eu vou tá mostrando explicando como foi feito entendeu Essas coisas tá Mas veja aí ó Acompanha o corta aí ó que vocês vão gostar tá Com todo esforço que eu fiz pra melhorar o disco tá É assim depois que o disco ele tá empenado você Porque você até tenta melhorar mas nunca vai deixar ele igual original entendeu É mas eu consegui um resultado melhor viu Até que ficou bom viu Não digo que tá original mas ficou bom tá É esse corte aí ó ele exige muito do disco e da precisão do disco tá Se ele tiver qualquer empenho é a precisão aí fica comprometida tá do corte E assim o corte é um pouco demorado galera não tá eu não tô eu não tô com pressa Vocês tem que ter que ir com calma se você tentar fazer um corte desse com muita pressa Você acaba estourando tudo entendeu É o corte é delicado mesmo não adianta tá cortando na quina ali ó no Você entrou no meio do porcelanato ali entendeu E outra ainda tem o tempo de ficar regulando a borboleta ali ó Pra poder achar a altura ideal para entrar com corte Eu tava querendo avançar mais o corte ali ó mas parece que eu vou ter que voltar a diminuir a altura do corte Eu tava querendo tirar muito de uma vez só entendeu Eu sinto que tá forçando o corte Essas voltas que eu dou assim galera para aliviar o disco tá Às vezes o disco tá 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 uma tá sob pressão sabe Aí tem que se atentar que qualquer desalinhamento que sair aí você continuar forçando forçando Eu digo isso porque o carrinho ele tem um ele tem um caminho a percorrer Se o disco desalinhar ele começa a cortar um lado Isso aí vai dar problema lá na frente então tem que ser atentado esse detalhe Por isso que eu volto assim depois volto cortando novamente Que é para perceber que o disco tá trabalhando no local certo entendeu Que ele não fugiu não desalinhou entendeu Tá quase terminando galera Eu percebo que esse reforço aí ó é eu acho que não é nem tão necessário nesse disco Porque esse disco ele tem uma lâmina grossa tá É ele é mais assim um indicado para aqueles discos que tem que são extra finos Sabe que eles são muito maleáveis tá É quando o disco tem uma lâmina mais reforçada É ter essa lâmina que eu tô usando aí na verdade ela é mais fina do que a lâmina do disco Então você pensa assim como é que um material tá mais fino do que o outro que tá empenado Você vai conseguir desempenar com o material que tá mais fino Pensando por esse lado aí eu acho que não adiantaria muita coisa não Acho que fica inviável esse método que eu tô usando aí Mas tudo bem eu vou fazer o teste e vamos ver como é que vai ficar né Porque vocês viram nos vídeos anteriores o problema que eu tive Eu mostrei lá como ele estava depois Reforcei ele puxando para um lado e para o outro E até chegar mais ou menos numa situação que dá para trabalhar entendeu Veja aí ó o corte terminou Aqui eu tô repassando assim só para limpar o excesso que fica né E antes do corte terminar quando a peça não tá apoiada do outro lado Geralmente ela acaba quebrando para o outro lado e não termina Tirando todo o material né Agora eu vou mostrar para vocês aí ó como é que ficou ó Tem uns craqueladozinho isso é normal Não falo esses que estão mais fundo Mas esses micro craquelado eles são normal tá Pode estar o disco bom que for Se você cortar do jeito que eu cortei aí vai ficar Esses craqueladozinho mínimo aí É fácil fácil de tirar ele com a lixa diamantada Ou então com a lixa brilho d'água Ou rebolo como você achar melhor entendeu Veja aí ó Ficou muito bom viu a A vista da situação que o disco se encontra tá Tá ficando bem satisfatório Aí eu vou soltar os grampinhos que é para nós ver Olha aí ó Olha aí tá vendo galera ó É vocês notem assim ó que o disco O disco não é o porcelanato em si ele tem umas curvatura tal é É pouca mas tem quem trabalha com porcelanato sabe Que o porcelanato eles tem os empenos né E esse empeno aí ó se você não tirar Não tirar na mesa lá onde você tá trabalhando Ele é transferido por corte por causa da Do relevo do porcelanato tá Aí eu fiz uma marcação tá Para poder nós saber qual foi o lado que eu cortei Eu passei um lápis tá bom E passei passei a lixa diamantada aí ó olha lá Tá longe né não dá para ver muito né Mas fazendo um ajuste aí ó Coisa simples tá galera Acelerei aí porque não tem muito que explicar não da lixa tá Senão vai tomar muito tempo no vídeo tá A parte do lixamento aí é muito simples tá É só tomar cuidado para não lixar demais no mesmo lugar né E acabar fazendo curva né Olha aí ó Você viu que aquele craquelado maiorzinho ainda ficou tá vendo Mas é muito pouco galera É quase perceptível entendeu Isso aí na hora que na da colagem Quando você fizer o acabamento lá que fizer o bisote lá Como o chanfre que você tem que fazer para poder a colagem da massa plástica Isso aí some tudo Ó veja aí ó Vocês notam que ficou tipo umas marcas do corte tá ó Isso aí o que é Isso aí o que é É o sistema da serra mármore Que é a mesa original da serra mármore E ela provoca isso entendeu É que nem eu falei O sobe e desce dela não sobe e não desce no mesmo lugar É impreciso entendeu Veja aí ó Mesmo assim ó tá ficou bacana viu Aí o Qualquer 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 Desnivelamento Curva que tiver na peça Você sabe Quem trabalha com isso sabe que tem que desempenar a peça né Você sabe né A maioria que trabalha com porcelanato Fazendo Pia Essas curvas esculpidas Ó tá vendo ó Mais um Craqueladozinho aí ó Esse é É aquele mesmo tá Porque eu virei a peça tá Na verdade ele tava do lado direito Como eu coloquei a peça no contrário Ele voltou pro lado esquerdo Tá Veja aí ó Eu acho que isso aí passa em qualquer lugar Que você for trabalhar ó Aí você vai fazendo O processo de acabamento ainda Vai vir a massa plástica Você vai colar Vai dar o Bisote lá aí Cara Tá bom demais Ainda vou Forçar mais um pouco Vou tirar mais um pouquinho na lixa tá Só pra amenizar mais Vamos ver Passar um pano aqui Que é pra ficar melhor Pra nós focar pra vocês O negócio aqui é mostrar na lente galera É Eu fico vendo os vídeos que o pessoal posta aí O cara mostrando a máquina Cortando o piso Aí você tá todo empolgado lá Pra ver o corte Na hora que a máquina acaba de cortar o piso Puf Acabou o vídeo E aí O que que é O que que tem pra mostrar pra nós O cara mostrou a máquina cortando Mas não mostrou o resultado Olha só galera É Tá vendo Essa marca de lápis aí Vocês sabem Eu marquei que é pra nós saber O lado que eu tô mostrando O lado do corte que eu fiz tá galera Que tem o outro lado cortado também tá Pra Não falar assim ó Cortou um lado e mostrou o outro Porque o outro lado também tá cortado tá A ideia é mostrar o lado que eu cortei agora no vídeo tá Olha aí ó Olha aí ó Muito bom Eu achei que ficou bom viu É Eu digo assim Porque o porcelanato O porcelanato tem Tem várias espécies de porcelanato Tem os porcelanato que aceita corte melhor É mais macio pra corte Tem porcelanato que você corta aí Parece que tá cortando cerâmica Esse porcelanato é duro viu tá Não vai pensar que esse é dos melhores pra corte não Isso aqui é duro pra corte tá É massa Ele tem uma massa ressecada E esse foi o vídeo galera Espero vocês nos próximos vídeos Valeu e não esquece de deixar o like aí Valeu até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau